A ação aconteceu na madrugada da última terça-feira, dia 16 de julho de 2024, quando, por volta de 2h40 da manhã, criminosos chegaram ao posto de combustíveis presente no município de Lagoa Seca, a Greche, aqui da Paraíba. Nas imagens é possível ver o momento em que os criminosos chegam em um carro que aparentemente trata-se de um assaveiro. E nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento também que um carro do modelo Estrada chega ao posto de combustíveis e os passageiros, ao perceberem que trata-se de uma ação de criminosos, saem do veículo e correm para ter algum tipo de abrigo. Segundo os moradores do local, o estrondo da explosão foi muito forte, onde foi possível notar que algo estava acontecendo ali na região. Ao perceber que adentrar ao cofre do estabelecimento não teve o êxito que os bandidos gostariam, os criminosos saíram em fuga. Existe a possibilidade de eles terem saído rumo ao município de São Sebastião de Lagoa de Roça ou para Matinhas ou também para a Lagoa Nova. Segundo as informações da equipe da Polícia Civil do município de Lagoa Seca, vai haver ainda o levantamento das testemunhas, das imagens e também de todas as provas necessárias para a investigação ser iniciada. A expectativa é que, a partir da próxima segunda-feira, essa investigação seja iniciada pela equipe do delegado Elias Rodrigues. Gabriel Cerni para o Plantão Campina. Tchau.